Música Nós da Prefeitura de Guarapuava, através do prefeito César Silvestre Filho, reunimos os principais eventos da cidade para compor essa programação de inverno, para estimular as famílias que saiam de casa, que vão encher os parques, que vão se divertir nesse período para curtir o inverno daqui. Então, começará nesse domingo com as cerejeiras em festas. É uma festa que já tem uma tradição, é o quarto ano que ela se realiza, através de uma parceria com o idealizador Mauro Biasi, que a gente convoca as famílias para vir aqui no lago, desfrutar, trazer os piqueniques, trazer seus piqueniques, trazer sua cuia de chimarrão, enfim, a gente cria um estímulo a mais para as famílias saírem de casa e acabar aproveitando um dia, ficar num ambiente harmonioso e tranquilo, que é no domingo aqui no Parque do Lago. E seguindo essa programação, no dia 8 e 9, nós teremos o Arraiá do São Vicente, que será no Parque Lacerda Vernec. Aqui no lago, no dia 9, também através da Secretaria de Esporte, haverá a Corrida das Cerejeiras, a partir das 8h30 da manhã. No dia 15 e 16, a Prefeitura, em parceria com a Associação dos Food Trucks, estão fazendo a primeira churrascada de inverno, onde haverá workshop de carne, costela de dois fogos, com atrações musicais. Então, é um evento também inovador e legal. No dia 23, haverá a primeira FECIM, que é o primeiro festival de cervejas artesanais, que acontecerá lá no estacionamento do London Pub, que é um evento em parceria com eles. E aqui no lago, no dia 23, haverá a exposição de Carros Antigos, que é uma parceria com o Clube Volks de Guarapuava. E para encerrar, no dia 30, na Praça da Ucrânia, em parceria com a RPC, vai ter a rodada de chimarrão. Então, são estímulos, como eu falei, para o pessoal sair de casa, frequentarem as praças e poder desfrutar desse ambiente bacana e familiar. Isso! É, para que o pessoal, às vezes, acabam viajando para buscar um frio, para buscar um clima, como a gente tem na nossa cidade. Então, vamos desfrutar e aproveitar o que a nossa cidade oferece. Dia 2, agora, a partir das 14 horas, ali na quadra de basquete, haverá um som com atrações culturais também. E a gente vai estar replantando algumas cerejeiras, vamos estar plantando as cerejeiras para que o ciclo continue, que nunca acabe, que as cerejeiras vão se renovando e que essa festa continue a brilhantar a nossa cidade. E a gente vai estar replantando algumas cerejeiras.